Goiás Velho, ou Cidade de Goiás, ou simplesmente Goiás, foi a primeira capital do estado homônimo de Goiás, antes de Goiânia. Seu conjunto arquitetônico foi tombado pelo IPHAN em 1978 e reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2001. E tá aí um lugar que te dá um banho de história. Vamos para um resumo. Em 1682, as bandeiras de Bartolomeu Bueno da Silva acharam ouro próximo ao Rio Vermelho. Mas foi em 1729, com as descobertas de ouro nas Minas Gerais e nas Minas de Cuiabá, que resolveram voltar à região para encontrar mais minas, fundando o Arranhal de Santana, como era conhecida a cidade na época. Eventualmente, tornou-se Vila Boa de Goiás, e deixou a Capitania de São Paulo para ter uma sua, a de Goiás. Ai, que chique! Inúmeras melhorias foram feitas à cidade quanto aos edifícios, estradas, pontes e arborização. Com o esgotamento do ouro, estagnou-se e reorientou suas atividades para a agropecuária. Hoje, sob o nome Goiás, mantém seu centro histórico organizado e conservado, e suas tradições culturais vivas. Vale a pena visitar e conhecer. Estivemos lá por dois dias e meio e conhecemos 20 lugares, como igrejas, praças, uma cachoeira lindíssima, um mirante e vários prédios históricos. Vem com a gente! Aô, Goiás! 1. Casa da Cora Coralina É nessa casa que morou durante a infância e velhice Cora Coralina, famosa e importante poetisa e contista goiana. Doceira por profissão, Cora escrevia com riqueza de detalhes sobre o cotidiano do interior brasileiro, sobretudo sobre Goiás. Sua casa, as margens do Rio Vermelho, foi transformada em museu com objetos antigos e relevantes relacionados à poetisa e é de visita obrigatória. Não podemos gravar o seu interior, mas saibam que a visita é imprescindível. Se estiver gostando do vídeo, curta e se inscreva para ser notificado quando tivermos novos vídeos. 2. Instituto Biapó Ao lado da Casa de Cora, há um Instituto Biapó, com exposições de artes rotativas. Vale a pena conhecer pelo local e pelas exposições. Entrada livre. 3. Cruz do Ayanguera Não deixe de observá-la de outro lado da ponte, que corresponde ao marco inicial da entrada dos bandeirantes em território goiano. Pensa num povo corajoso. Imagina desbravar essa mata toda. O Guará podia ter caído em cima. 4. Santuário Nossa Senhora do Rosário Foi construída em estilo colonial em 1761, porém demolida e reconstruída em 1930, com estilo neogótico em sua fachada de pedra. Fazendo-se diferenciar das demais igrejas da cidade. Em seu belíssimo interior, destacam-se as belas pinturas do Frei Nazareno Confalone. Não deixe de vislumbrar o belo prédio do fórum ao seu lado. 5. Mercado Municipal Edificação de 1926, com lindos arcos, constitui um ponto de comércio de grande relevância para a história da cidade de Goiás. Em seu interior, há a Praça Vinícius Fleury, que um dia abrigou, em parte, uma rodoviária. Você vai encontrar desde lojas de artesanato, cachaçarias, docerias e até ótimos restaurantes. Então, gente, não importa onde a gente vai, esta cadela, ela está seguindo a gente. Olha só, ela virou uma companheira mesmo da gente. Agora a gente vai comer aqui e cá está ela. Que tal comer o empadão goiano raiz, típico da cidade? Para isso, recomendamos a pastelaria Vila Boa. Lá é uma delícia. Muito bom! De sobremesa, que tal o bolo de arroz da Dona Inês? Orgulhosamente o primeiro e único da cidade. Dá pra ver que é um lugar pra encher o bucho até explodir, certo? Observe essas estátuas. Uma é Cora e a outra é Leogedária de Jesus, uma poetisa brasileira, negra, primeira mulher a publicar um livro em Goiás. Conviveu e trabalhou com Cora na redação do jornal A Rosa. 6. Praça do Coreto A Praça Doutor Tássio de Camargo tem um coreto de 1923. É linda e arvorizada. Desde 1953, o coreto abriga uma sorveteria com sabores diversos, típicos do cerrado. Ótimo pro calor da cidade! Aproveitamos para pegar picolés, um de cajazinho e outro de abacate. Delícia! 7. Lojas de artesanato Na região, existem várias lojas de artesanato local, como por exemplo a loja Artesanato Nativo. Tem vários objetos interessantes que você pode levar pra casa. Você também encontrará lojas que tem artesanato e doces. Um combo, que é o melhor, não é? Quem não gosta? Vale a pena andar pela rua Moretti Foggia e entrar em cada lojinha de artesanato. 8. Matriz de Santana Encontrada na Praça do Coreto, é de construção iniciada em 1743 para substituir uma antiga capela. Tinha falhas na construção e por isso desabou algumas vezes. Arruinada, em 1929, teve suas obras concluídas só em 1998, após um novo projeto arquitetônico. Seu interior é grande e belo, possuindo vários murais de Cerezo Barredo, que tratam de temas como escravidão, liberdade, pobreza, justiça e igualdade, retratando cenas com personagens da fé católica e de escravos e índios. 9. Museu de Arte Sacra e o Palácio Conde dos Arcos Próximos um do outro, há o Museu de Arte Sacra, que é um museu dentro da antiga Igreja de Boa Morte, com exposição de artes sacras. Estava fechado. Ao seu lado há o Palácio Conde dos Arcos, que era a antiga sede do governo de Goiás, de arquitetura barroca. Pode ser visitado em seu interior, mas também estava fechado. 10. Chafariz de Calda da Boa Morte Construído em 1778, visava dividir o abastecimento de água com um chafariz já existente, o da Carioca. Se chama assim porque seu aqueduto é em formato de cauda. Foi construído em alvenaria de pedra com detalhes de pedra-sabão e tem um pátio interno. Lindo, não? 11. Museu das Bandeiras Foi construído no antigo edifício da Câmara e Cadeia, de 1766. Observa-se pelas paredes grossas e pelas janelas com grades muito bem protegidas. Tornou-se museu aberto ao público em 1954, com a missão de preservar, pesquisar e comunicar a Memória Nacional da Ocupação do Centro-Oeste do Brasil, que foi feito pelos bandeirantes. E daí o nome? Museu das Bandeiras Estava fechado em decorrência do Covid. 12. Igreja de Santa Bárbara Essa é pra quem gosta de subir escada! Localizada em um ponto alto da cidade, para acessá-la terá que subir ao menos 50 degraus. Construída em 1775, não estava aberta quando fomos, mas pudemos ver o seu sino na época da seca. De lá também se tem uma bela vista da cidade. Aí, bate o sino. Peraí, de novo. 1, 2, 3 e... Essa é a ilha batendo o sino pequenino. 13. Cachoeira das Andorinhas Próxima da cidade de Goiás e com 10 minutos de estrada de terra, chega-se na entrada da Cachoeira das Andorinhas. Com uma caminhada na trilha de apenas 450 metros, que, na sua parte inicial, é quase toda plana e, ao final, tem uma descida, chega-se na fantástica cachoeira. Ela é incrível porque tem uma fenda na qual se pode entrar, formando uma pequena caverna onde se forma uma cascata natural. É uma das cachoeiras mais belas que conhecemos. No calor de Goiás Velho, é um tanto convidativa e possui também um poço para banhar. Vale muito a pena. 14. Mirante de Goiás Na GO070, você pode encontrar o Mirante de Goiás ou o Mirante João José de Barros. Tem um estacionamento e um letreiro típico com o Eu Amo Goiás. Bom para fotos. Para subir, o trajeto é simples e pode ser feito até por quem tem problemas de mobilidade. De cima, tem-se uma vista da rodovia e também da Serra Dourada. Não deixe de ver também do outro lado da pista, pois lá há lojas de artesanato com muita coisa boa e com preço bom. Olha só o tanto de coisa! 15. Parque Lago das Acácias Lindo parque com um lago e várias lojinhas. Ótimo para conhecer também na beirada da GO070. Gostamos deste Mirante de Madeira, do qual se pode ter belas visões da serra. 16. Igreja Nossa Senhora de Aparecida Construída em 1910, também fica às margens da GO070. Lindíssima, fica em um ponto alto acessível por escadas. É um dos bens tombados da cidade de Goiás e tem as mesmas proporções em sua planta do que uma igreja em Alentejo, em Portugal. 17. Cemitério de São Miguel O Cemitério de Goiás é um exemplo de arte funerária. Por mais estranho que pareça ser visitar um cemitério, trata-se de um lugar para onde todos nós muito provavelmente vamos um dia. Neste, os túmulos foram muito bem ornamentados para homenagear as personalidades que um dia viveram e fizeram Goiás ser o que é. Se der atenção às lápides, há de aprender muito. Destaque para o túmulo de Cora Coralina. No centro, há uma capela. 18. Espaço Ouro Fino, Pizzaria e Restaurante Que tal curtir uma boa comida no Espaço Ouro Fino? Tem pizzas, carnes, petiscos diversos, vale a pena. Pedimos um filé mignon na chapa. Depois de sobremesa, um maravilhoso petit gâteau. Muito bom! 19. Café Jasmine em Pório e Bistrô Mais um outro restaurante maravilhoso, com uma decoração impecável e preocupação com o meio ambiente. Lá, pedimos um risoto de filé. E Lilian pegou o empadão goiano. Pedimos sucos também. Ah, e o lugar tem um pequeno terraço. 20. Café Cora Na parte de trás da casa de Cora Coralina fizeram um café. Lá, tem uma bela vista do Jardim de Cora e você pode pedir petiscos. Fomos de caldo. Agora vamos a algumas dicas. Quando ir? Você pode conhecer em qualquer época. Mas recomenda-se visitar entre maio e outubro, quando quase não há chuvas e as temperaturas da cidade, que é quente pra caramba, são mais amenas. Também vale a pena visitar na Semana Santa, pois na madrugada de quarta pra quinta existe a procissão do fogaréu, que é lindíssima. 2. Como ir Como fica a 148 quilômetros da capital, recomenda-se ir de Goiânia de carro ou de ônibus. Se optar por ir de ônibus, vai poder conhecer a maioria das atrações a pé. De carro é bem tranquilo, pois de Goiânia a Goiás Velho, a estrada é duplicada. 3. Onde se hospedar Recomendamos a pousada Chácara da Dinda. Ela é maravilhosa e bem localizada. No lugar que antes era uma fazenda, os diversos quartos estão localizados em casas ao redor de um pátio belo. Há estilo colonial por fora, enquanto por dentro é moderno, com ar-condicionado e muito confortável. Tem piscina, uma linda ponte e uma área pra tomar café da manhã, que dicas de passagem é ótimo. Olha só, Lilian aqui desamarrando nosso café da manhã. Olha só que lindo. Olha só. Muito bonitinho. O café da manhã tá sendo assim durante a época de pandemia. Justamente pra que os hóspedes não tenham contato com a comida um do outro. Muito bom. A anfitriã é muito simpática. Recomendamos. Gostou? Inscreva-se no canal. Deixe um joinha. Nós somos os viajantes de estação em estação. Veja os nossos outros vídeos no canal. Vai gostar. E aí E aí Se inscreva no canal.